Olha, falando aí do setor policial, gente, em uma ação da Guarda Civil Municipal aqui de Paranaguá, um homem foi preso em posse de uma arma de fogo na Praça do Japão. O Michel Moreira acompanhou e traz os detalhes pra gente. A ocorrência foi registrada no começo da semana, quando várias pessoas estavam em via pública. A situação chamou a atenção dos agentes da Guarda Civil Municipal, que ainda contaram com denúncias de que um homem estaria armado no local. A ocorrência teve início quando as equipes da Guarda Civil Municipal receberam informações das câmeras de monitoramento, a muralha digital da Secretaria Municipal de Segurança Pública da cidade de Paranaguá. Em um determinado local no centro histórico aqui da cidade de Paranaguá, um homem estaria com uma arma de fogo. Recebendo essas informações, as equipes da GCM foram até o local. Então, mediante essa situação, foi ali acionado as viaturas para deslocar até o local, para verificar a veracidade dos fatos lá. Porém, após a abordagem, foi encontrado um desses cidadãos com uma arma de fogo na cintura. A situação foi registrada na rua João Estevão, próximo à Praça do Japão, onde fica uma casa noturna. O local conta com intenso monitoramento por câmeras da muralha digital. O homem e também a arma e munições que foram encontradas durante essa situação foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Paranaguá. Para as equipes da Guarda Civil Municipal, o homem disse que utilizava a arma para defesa pessoal, mas a arma estava com numeração suprimida e ele não possuía nem porte nem posse desse armamento. Segundo ele, ele portava a arma porque se dizia estar ameaçado, entendeu? Então, é um motivo aí que todos usam, né? Sempre que estão armados, alegar que estão sendo ameaçados, mas a gente vê que é uma arma ilícita ali, ainda com numeração suprimida, então não está de acordo com a lei. Então, vamos lá.